Boa tarde senhoras e senhores, quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente aqui da cozinha de Serginho Machado É, nós estamos aqui com seis ovos, meia dúzia de ovos, meia dúzia de ovos Nós recebemos um desafio de Ana Ribeiro ser a simples assim É, ela que mora em Capistrano de Abreu, mais precisamente na Carqueja Ela que é vizinha de Gleidiane Silva também, youtuber de Capistrano de Abreu Nós temos, é, Capistrano de Abreu Nós temos, é, Ana Ribeiro ser a simples assim É, que faz live todas as noites a partir das nove Ela, o seu Misael e os seus filhos Mateus e Pedro O seu Misael é o esposo da mesma, gente boa, peço do cabo humorista do bom Comediante do bom, gente boa, e os dois meninos também Tanto o Mateus como o Pedro E a Gleidiane Silva é a mãe da Dona Maria Glória C É, que também tem um canal no youtuber E a Dona Gleidiane Silva, o nome do canal dela agora é Canal, você acessa o youtube e bota lá Canal Gleidiane Silva Eu estou fazendo a divulgação das duas maiores youtubers Capistrano de Abreu e do universo todinho Eu estou com medo de papocar, colinho e tudo aqui Comendo seis ovos, meia dúzia de ovos Cruz e morrer, né Deixar pelo menos a propaganda registrada aí pra mim Segura aí, Sérgine Olá, Sérgine Então, vamos lá Eu, eu tive um colega que comeu uma dúzia de ovos Cozidos e morreu, né Então, vamos lá Não me curtei frescura não É tudo ou nada Já, pra quem não sabe, eu já peguei um viado no pulo E já segurei um recarão no mergulho Mas, senhora do ovo Tá contando, Sérgine? Tô botando Um ovo Fazer de jeito, pra não se estender muito Dois ovos e a vigalinha combatente, né Forte Três Certo E aqui não tem frescura Vamos lá Se morrer, eu vou com ombro Se areia, escabalhá Quatro Cinco Tá filmando direito, Sérgine? Tô Seis Como vocês podem observar aqui, ó Seis Olha o que foi Ficou só de casca de ovo aqui Da parte do bom jardim E agora vamos ver Filma aí, Sérgine Ou o Afonso Machado come se dá bem Ou o Afonso Machado com a boca Se eu morrer, galera Tá legal Um beijinho, um abraço e aperto Vamos pra todos A gente se encontra na outra encarnação Então vamos lá Vamos comer seis ovos de galinha Combatente Porque nem é caipira E nem é de granja, tá? Cruz, ó Sem fazer careta Se eu fizer careta Não vale A primeira vez que eu tomei isso aqui Eu era recruta Recruta no mundo militar, né? Vamos ver lá Agora depois de velho Cinquenta e seis anos Dia onze de novembro Agora nós vamos completar Cinquenta e sete anos Se esses ouvintes não atrapalharam Então vamos lá Seis ovos, senhoras e senhores Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, vamos lá Mastigando como é gostoso, rapaz Olha Cinco já foram Foi só mais um Falta só mais um Tem que mastigar pra sentir o sabor Tá ok, dona? Tá vendo como é beleza? É porque vocês não tiveram a oportunidade De me conhecer com a saúde Mas isto aqui, ó Só as caixas dos ovos aqui, ó Pra, 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 pra Cumprindo Cumprindo, portanto, aí O desafio Que nos foi feito Por Ana Ribeiro E se é sempre assim Comemos seis ovos Ou seja, meia dúzia de ovos e galinha Combatente, né? E quem filmou foi o Sarginho Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Pode encerrar o vídeo, Sarginho Tchau, tchau